Assista agora em sintonia com a fé, oferecimento ultrafarma.com.br Um vestido que lhe foi dado de presente por um rei pode ser bonito, mas seu próprio vestido simples é melhor. Refeições variadas das mesas dos ricos podem ser boas, porém um pedaço de pão simples da sua própria mesa sempre terá gosto melhor. Musharif Oddin Muslin. E assim estamos juntos em sintonia com a fé. E nesta semana com o tema, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Bom dia! O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho a verdade via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Ei, que bacana aqui o querido filho do meu lado, olha que beleza, tudo bom querido? Bom dia, quer dizer, bom dia meu amigo, minha amiga, boa semana para todos, um grande dia, chegando aí, novinho em folha. Amém, amém, amém. E a gente ora assim, como Jesus nos ensinou, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O tema do programa é extraído desta oração, por isso que eu fiz essa parada aí, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, é assim que a gente ora, pedindo a Deus, pedindo alimento sobre as nossas mesas. Mas lembrando que o pão não é só o pão, é todo o alimento que nós precisamos para viver, aquilo que nós precisamos para viver bem, para sobreviver, para a nossa família, é o nosso sustento. O pão, até que se diz assim, que quando você trabalha para ganhar o pão, que na verdade você não trabalha para ganhar um pão, você não recebe o seu salário em pão francês, em bengala, em bengala, em baguete, em pão de forma. Pão de forma, pão integral, pão italiano. Então, você recebe o que? O salário que é o que você precisa para comprar aquilo que você necessita. Você vai gastar em que? Você vai gastar com a educação, a educação sua, dos filhos, a formação, a saúde para comprar os remédios, também para fazer uma consulta, ou você vai comprar comida e tem que comprar bastante comida, comida com variedade, com qualidade. E o lazer também? O lazer é importante, o sono é importante, você precisa comprar um bom colchão, né? É, você precisa ter o suficiente, então por isso que é o pão, o pão é aquilo que nós precisamos para viver, precisamos para nos sustentar. E aqui, a gente pede nessa oração, né, querido? É o pão nosso diário. De cada dia. De cada dia. Nos dá, e quando? Hoje. Porque amanhã não chegou ainda, né, Padre? Porque é, você precisa de hoje, hoje você precisa do necessário, você precisa do suficiente, não precisa mais do que isso, não precisa acumular, não precisa fazer montanha de dinheiro, de pão. Imagina se a gente recebesse em pão, ficasse guardando o pão, o que aconteceria? O pão ia estragar. Ficava mofado, né? É, que nem aquele fazendeiro, né, que Deus chamou de louco, né, ele juntou cilos e cilos, ou desculpa. E aí juntou e depois... Juntou cilos e cilos e aí num sonho Deus falou para ele, louco, e se amanhã eu pedir a tua vida? Pensou? É verdade. Então é o dia de hoje, né, que a gente tem que pedir, né, Padre? E a gente vai aprendendo também a viver dia após dia, dia, um dia de cada vez, né? Como diz a palavra também em outro trecho, diz, olha, se preocupa com o dia de hoje, né? O dia de amanhã é o dia de amanhã, hoje é o importante. Qual é o melhor dia da nossa vida, querido? Hoje, Padre Velho. Qual é a melhor hora do nosso dia? Agora, Padre Velho. Agora, opa. Amém. É isso aí. Qual é o melhor ano da nossa vida? 2014, Padre Velho. Puxa, é verdade, é o que a gente está vivendo. Amém. Amém. Opa, deixa eu mandar um grande abraço para as pessoas que estão deixando o recado. A nossa fanpage se chama Em Sintonia. O endereço é facebook.com.br em sintonia com a fé. Tem um recado aí, Pedro? Tem recado aqui, ó. A Lourdes Aparecida Shiva diz, Padre Velho, mais uma vez o senhor falou para mim sobre o medo. Acho que foi na semana retrasada, né, do programa sobre o medo. Ela tem muito medo de ir ao médico, faz tudo para fugir. Acho que ela tem trauma. Eu estava falando da depressão. Passou, é. E, Padre, eu pedi o senhor faça uma oração para o irmão dela, o irmão da cunhada dela, que mora em Campina Grande. Teve que amputar uma perna por causa do diabetes. Enfim, ela pede oração para a família e pede o Espírito Santo que continue iluminando a nós todos. Então, que Deus abençoe e dê força, coragem. Que Deus faça brilhar a luz da coragem na vida de vocês, né? Na sua, do seu irmão e de toda a família. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda um abraço também para a Márcia Regina. Diz assim, ela é preciso muito de orações. Orações diárias, né? Tá aí a oração do Pai Nosso. A gente pede por dia, né? Por dia. Um dia de casamento restaurado e vida feliz. É o que eu preciso. Saúde e justiça também. Que Deus me liberte dos maus pensamentos. Deus, obrigada, suas palavras são uma bênção. Agradeço muito. Ô, Márcia Regina, tá servindo muito para você, então, o programa, né? Que nós estamos falando aqui, livrai-nos, aliás, na semana passada, livrai-nos do mal, né? E, é claro, tem que se livrar dos pensamentos ruins. E, dessa semana, dá-nos o pão nosso de cada dia. Que Deus dê o suficiente para você, bons pensamentos para você hoje, né? Para que você viva esse dia maravilhoso. E amanhã, pede de novo que Deus te dá, tá certo? Amém? Vamos meditar a palavra de Deus? Ou tem mais algum recado? Não? Não, não tem. Olha, eu tenho aqui várias, mas depois eu falo. Eu quero que você abra a sua Bíblia hoje no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Deus fala para mim, para você e para cada um de nós. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então, quando orartes, dizei, Pai santificado seja o vosso nome, venha ao vosso reino. Dá-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam e não nos deixeis cair em tentação. Amém? Então nós oramos assim, pedindo a Deus que nos ajude e aqui Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Quando eles veem Jesus orando, Jesus tinha uma vida de oração, ele se colocava sempre em oração. E os discípulos querem aprender também. Como os discípulos ainda não sabiam orar, Jesus dá a base da oração para eles, que é, Eu até já falei isso na semana passada, mas vale a pena repetir, que é chamar Deus de Pai, santificar o nome de Deus e pedir o reino. Depois, pedir o necessário por dia, o que você precisa. Às vezes a gente fica pedindo, 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 nem sabe para quê, né? Mas é pedir o que você precisa. E também pedir o perdão e dar o perdão. A gente já falou aqui, não é, Quirino e telespectador, que a oração sem o perdão, ela não chega ao lugar. Porque você não consegue alcançar uma graça se você está com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de culpa. Se você está aqui com o coração apertado, cheio de raiva, você não consegue alcançar a graça, é preciso perdoar. Então, você pode perceber que o perdão vem acompanhado na oração. Na base da oração está lá o perdão. Mas vamos ficar aqui no pão necessário ao nosso sustento, como está no Evangelho de Lucas. Pão necessário ao nosso sustento. É aquilo que nós conversamos hoje. Tudo o que você precisa, você vai receber de Deus hoje, vai receber amanhã. Deus vai dar o talento para você conseguir, Deus vai dar a força para você vencer. Deus vai dar o que é necessário para você enfrentar as batalhas do dia a dia. Então, pede mesmo o pão de cada dia. Pede o pão, pede o sustento hoje. Pede a Deus que lhe dê a graça. Pede ao Senhor e Ele vai lhe dar. Esse pão necessário para o seu sustento. Amém. Amém. No coração de Jesus encontrei água viva. No coração de Jesus encontrei a paz. O coração de Jesus é muito bom, é bom demais. Amém. E pode pedir mesmo o que você precisa. Pode pedir. Pode ir pedindo. Pode pedir a graça. Pode pedir o que você necessita para viver bem. Pede o que você precisa hoje. É a oração. É importante fazer oração todos os dias. É importante orar e clamar e pedir a bênção. Pedir o necessário. Pedir. Pedir a proteção. Pedir o sustento. Deus lhe dá tudo isso. Como nós oramos. Oramos no texto da providência. Deus é misericordioso. Ele providencia o que nós precisamos. Ele providencia o que nós necessitamos. Todos os dias. Então está precisando pagar uma dívida. Está precisando melhorar a sua condição financeira. A condição da sua família. Pede a Deus. Ele lhe dá a graça. Deus dá a graça para você. Amém. Deus não vai deixar faltar o bem que você necessita. É o Senhor. Deus maravilhoso. Que providencia a você. Aquilo que você precisa. Para viver cada dia. Amém. Amém. Quero mandar um grande abraço ao Sidney Oliveira. Presidente da Ultra Farma. Então mando esse abraço para você Sidney Oliveira. Para toda a família Ultra Farma. E peço também a Deus maravilhoso e todo poderoso. Que hoje nos abençoe através da água. Porque o Senhor de bondade. Deus de amor. Quer nos lavar. Nos purificar. Nos restaurar. Deus de poder. Deus de misericórdia. Através desta água lava-nos. Purifica-nos. E restaura-nos Senhor. Sim Senhor. Afasta todo o mal. E dá-nos força, coragem, talento, ânimo. Para vencer cada dia. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. 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 Olha eu estou lembrando também daquela passagem do Maná. Que Deus manda o pão do céu. E pede para que todos recolham só o suficiente. Para aquele dia. E não recolham mais. E foram alguns desobedientes. E recolheram mais. E quando foram conferir. Estava podre. Estava terrível. Não. Tem que pegar somente o necessário. Para o dia a dia. Amém. É isso que nós precisamos. Não precisamos de muita coisa não. Precisamos do suficiente. Para viver a cada dia. Amém. Um grande abraço. Amanhã a gente volta aqui em Sintonia com a Fé. Lembrando você que o livro Seja Autêntico. Está aí nas boas livrarias. Compre e ajude o Padre Abelio a continuar evangelizando. O CD do Quirino também. A venda nas livrarias Loyola. Um abraço. Tudo de bom. Oi Padre Abelio. Tenha um bom dia. Você também. Jujuba. Tchau Padre Abelio. Tchau. 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 Tchau.